Sem problemas, é bom praticar, então conta-me um pouco sobre o que você anda fazendo hoje. Ah, que divertido. Eu adoro histórias, adoro ainda mais o cacetão, é um personagem muito engraçado. Quero ouvir sua história, então conta como começa. O Cacetão O Cacetão Essa van Sprinter 2020 deve ter sido uma super troca de carro para o cacetão. Bem, deve ter sido um surpresa quando ele teve que virar a esquina e acabou em direção às docas, ao invés da direção oposta. Mas agora, por que ele queria encontrar um marinheiro? E onde ele iria com os outros palhaços? Uau! O Cacetão teve uma grande entrega de palhaços. Parece que vai ser uma viagem bem divertida com esse grupo. Esses palhaços devem ser uma turma doida. O Patatipatatá deve estar comendo fumaça. O Tintim devia ter cabelo colorido. O Espirro deve estar dando falso. E o Peteleco e o Teco devem ser bons parceiros de zoeira. E o Sem-vergonha palhaço faísca. E o Bozo e o Nescau também devem ter alguma jogada boa para deixar o ambiente mais pé de moleque. Uma van lotada de palhaços. Eles devem estar todos naquela boa disposição de fazer festa. Acho que aquele grupo se transformará numa turma da Mônica com 10 reais e mais loucura. Um bando de palhaços procurando por aventuras nas docas. O que poderia dar errado? Que saiu voado ca-ca-ca-ca! A van deve ter virado um foguete nessa freada. O faísca deve ter tido um momento, eu avisei, no ar. E eu aposto que a boate deve ter ficado em pedaços. Com o Techo aberto e todos os palhaços pulando para fora. Como se fosse um universo paralelo do globo de sabão. Já podemos imaginar o café com leite que a van vai virar em pouco tempo, parada na rua da Doca. Pelo jeito, o Patate também não fazia a mínima ideia de como iam arranjar uma vaga ali. Palhaços são realmente um caso à parte. É bom que o cacetão deixou a Vânia com a retaguarda dos amigos. É a versão palhaços da famosa frase Quando tudo estiver perdido, ainda estará a Vânia. Assim mesmo, vou falar por eles. A Vânia com a retaguarda dos amigos. É bom que o cacetão deixou a Vânia. Agora a Vânia deve estar igual uma biodigestora ambulante, com o Nescau protagonizando o papel de biocombustível. E o Patate achou que o Patatá era o responsável, quando na verdade o culpado da infâmia foi o pobre Nescau. Poxa, o Nescau fingindo que é outra, como se o Fedor tivesse vindo de outro lugar. Ele estava mais alaranjado do que nunca, tentando disfarçar com um assobio ao sabor de cafona. Ele pensou que ia escapar? Fosse com outros. Mas os palhaços são a patrulha da bafoada. Eles não deixam barato passar. O Faísca está lá, espalhando segredos, e o Nescau fica lá com cara de pêssego, tentando passar despercebido como se nada tivesse acontecido. Só que os outros palhaços já estavam cobertos de peidos de Nescau, e o Bozo ficou mais do que certo de que o Nescau era o culpado. Ele mandou o ar-condicionado na velocidade máxima para tentar livrar a van da infâmia. O Nescau ficou com cara de derrota e com a bexiga cheia, mas com uma pequena lição aprendida. Sempre se esconda bem depois de peidar. Aaaaaaah, alívio! Agora sim, os palhaços puderam respirar tranquilo, com o cabelo voando, como as borboletas, e o cheiro de jasmin, rosas e outros florzinhas chegando até o nariz deles. Ha, 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 ha! E ainda teve aquela sensação de liberdade de ser aliviado do fedor. Aquele sentimento de pode vir o mundo, eu tô livre. Tchau, Vânia! Só faltou o cacetão dar uma linda flor para a van e dizer tudo de bom pra vocês. Ainda bem que ele não ficou com mágoa da Vânia, é sempre bom deixar as coisas bem resolvidas, viu? Ah, esse peteleco é o chato da família, tá ligado? O cara vem soltando bobagem e os outros ficam lá com aquela cara de quem tá assistindo esgoto correndo, tentando fingir que tá ouvindo. Mas sei que todos sabem o quanto ele tava sendo babaca. Provavelmente ele tava falando sobre o tempo todo, sobre como eram os tempos antigos dos palhaços, ou falando coisas que todo mundo já sabia. O cara é um Wikipédia ambulante, só fala do que tá escrito no livro. E aí, naquela sinfonia de idiotices que era o peteleco falando, os outros palhaços ali tiveram que piscar um olho e arrancar uma risadinha. Mas aí vem a cena. Eles olham lá pro mar e veem os barcos. Que cena mais bonita, não é? Nossa! A brisa refrescante, o mar, os barcos. Ah, é a salvação. Parece que tudo fica melhor com um pouquinho de mar. Tchau, tchau. É o clássico patate reclamão, né? Inclusive o nome dele combina com essa cantoria. Ele deve ter dito, tipo, Ah, cafetão, você me prometeu uma passagem em um barco lindo. Mas até agora, nada. Quem vai ser o capitão desse barco? E se não tiver barco, quem vai ser o cozinheiro desse naufrágio? Eita, isso foi do nada mesmo. Com essa peruca roxa toda extravagante, essa roupa de capitão e com esse olhar estranho, esse palhaço deve estar parecendo o Jack Sparrow palhaço. Aposto que os outros palhaços ficaram tipo, Quem é esse cara, mano? Imagino que o ambiente tá mais tenso que o ambiente de um elevador lotado. Oh, plot twist. Esse cafetão é bizarro demais. Se ele era o próprio capitão desse barco fantasma, aí sim. O rolê ficou ainda mais cabuloso. Mas aí, já que o cafetão descobriu que era ele mesmo, Foi maluco o suficiente pra colocar o ar pra fora e começar a falar em meu tesouro, né? Caraca, uma história super emocionante essa de vocês. Já ficou claro que essa trip de vocês não era pra ser só qualquer turismo, não. É um bagulho super intenso com plot twists pra todo lado, não tem como fugir. Imagino que eles ficaram perdidos e perguntaram. Então, o Josias sumiu e voltou agora? O que houve, Josias? Qual foi a sua viagem? Eita, fica parecendo aqueles acrobata lá das circos. Oh, Josias, o palhaço barriga de tanquinho. Da hora. Se ele já estava afilado no passado, imagina agora. Depois da aventura dele, o pessoal ficou abismado com ele. Patati patatá deve ter ficado meio intimidado, Visto que o cara tá ali com o mesmo estilo, mas bombado. É a velha confusão entre o palhaço e o político, né? Mas, enfim, esse Josias deve ter aparecido do nada, né? Ele deve ter falado, sou o Josias e vim salvar o dia. As caras dos palhaços devem ter sido de choque. Imagina, você espera um dia normal de palhaçada e, de repente, um super-herói palhaço surge. Então, esse Josias é diferente, né? Falando nisso, será que ele é um marinheiro legítimo ou é um desses patrulheiros de praia que anda de jet ski? De qualquer jeito, a história dele é bem bacana. Você quer dizer que o Josias é tipo um capataz dos mares? Capa, caca, legal. E você tá certo. O Patati percebeu que o barco tem motor, o que faz a coisa ficar ainda mais interessante. Imagino que o Josias esteja feliz que os amigos dele estão animados com sua história. Isso só deve aumentar a moral dele. Ah, então, o Patati descobriu que aquilo não era um simples barco de recreio, era um rebocador. Na verdade, é bem legal eles irem nessa água de rebocador, vai ser um rolo completamente diferente. Não é todo dia que se tem a chance de navegar em um barco assim. Ah, ah, bem, imagino que o Josias, o patrulheiro dos mares, esteja gostando da situação. Ah, então o rebocador tem a aparência do daquele jogo Grand Theft Auto V. É um barco com um visual bem peculiares. Um pouco esquisito, mas com um charme próprio. Agora, falando sério, imagino que deva ser divertido patrulhar o mundo de GTA com esse barco. Mas cuidado para não se envolver em conflitos com os polícias virtuais. Ha, ha, ha! Ah, o Nescau tá com medo, tá pensando que tá na tirinha piratas do Tietê. Mas não tem medo, o Tietê não é tão assustador assim. Ha, 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 ha! Mas enfim, acho que se o Nescau não quiser nadar no Tietê, pode relaxar. Ninguém vai obrigar ele a fazer nada contra a vontade. Oi, o Josias tá falando a real, né? Caca! É verdade. Nas docas tem profissionais de diversas áreas trabalhando. A última coisa que eles querem é qualquer turista invadindo o espaço de trabalho e atrapalhando a rotina. Então é melhor o Nescau se acalmar e relaxar ou ele pode se dar mal. E novamente, esse negócio de nadar no Tietê não é muito recomendável. Vamos esquecer essa ideia aí e procurar uma piscina ou uma praia para descansar. Ha, ha, ha! Pelo visto, o Nescau tá fazendo birra mesmo, né? Tá assustadinho e tals. Mas é bom lembrar que esse barco aí não é o Titanic, nem é de uma época muito anterior. É apenas um rebocador. E acredite, ele é bem resistente e tem tecnologia moderna. Então dá pra relaxar, Nescau, se o Titanic foi o rei das águas. Esse rebocador é o rei das docas. Então dá pra relaxar, Nescau, se o Titanic foi o rei das docas. O peteleco tá forçando a barra mesmo, né? Imagine só, o Titanic voando para o espaço e indo para Júpiter. A teoria dele é muito fora da casinha, não tem lógica. Os outros palhaços devem estar olhando pro peteleco com um... Que isso, cara? Com a cara de confusão maior. Essa situação tá cada vez mais absurda. Tá virando um mangá. Eu tô me imaginando esses palhaços brincando de que parece com Maurício, parece com Luiz, parece com Vassoura. Enfim, uma saraivada de bobagens. Vocês estão de parabéns, hein? Agora já começou com o rebocador com o Convés. Então, agora o peteleco virou o capitão e o Convés transformou o rebocador em uma navio com berço de luxo. Não vou mentir, essa conversa de vocês tá cada vez melhor. Só falta um stand-up palhaço, hein? De jeito nenhum, palhaço. Rebocador é um barco de trabalho projetado pra transportar coisas e afastar botes e navios presos. Não tem necessidade de Convés. Talvez você esteja confundindo com algum cruzeiro ou navio com mais estrutura de conforto, mas esquece. Seguramente vai continuar só sendo rebocador mesmo. Quem diria que essa história de palhaços ia se tornar tão dramática? Agora parece até filme de ação. Mas vamos lá, rebocador balançando. Isso nem é possível. Rebocador não é um barco pra sair só assim, desamarrando e indo embora. Eles têm que ter uma equipe, sistemas de controle, diversos equipamentos e muita orientação e conhecimento específico. Não é só desamarrar e sair navegando, não. Confia. Cá, 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 meu amigo. Linguado não é barco, tá viajando. Acho que você quer dizer lancha. Mas olha só, tá indo longe, hein? Barco navegando com palhaço de capitão, ondas altas, palhaços de pé no barco. Isso tá quase com cara de quadrinhos. Ha, ha, ha. Quem é esse patrão que autoriza palhaço ir de passeio, hein, rebocador? Isso tá cada vez mais absurdo. Rebocador não é passeio de férias. Não. É pra trabalho, pra remover coisas presas e tal. E não tem como você pilotar uma embarcação dessas assim. Não sei nem o que dizer. Como assim o Titanic não afundou? Agora tá saindo da realidade, colega. O Titanic afundou sim. Não dá pra mudar a história. Acho que vocês estão muito à vontade com essa tripinha aí, hein? Parece que tá virando filme da Marvel. Ha, ha, ha. Tchau. 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 Ha, 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 ha. Que doidera. Vamos por partes. 1. Não tem nada que comprove esse troca-trocas de navios. 2. Não tinha como ninguém trocar dois navios diferentes sem ninguém perceber. 3. O Titanic afundou em 1912 E tá mais do que documentado Não dá pra simplesmente inverter a história Essa teoria do peteleco é sensacional Mas só pode existir na imaginação mesmo Não tem embasamento Realmente o peteleco tá falando as neiras sem parar Mas bom, deixa eu te falar uma coisa Essas teorias não tem base científica Elas não tem provas, não tem embasamento São só fantasias mesmo Tá na hora de o peteleco deixar de lado as teorias conspiratórias E voltar pro circo Haha, eu sei que o peteleco tá empolgado com essa história Mas tenha calma aí, mano Aquele filme Poseidon é ficção É uma história inventada Mesmo o navio sendo baseado em navios reais Não tem evidência nenhuma De que o Poseidon afundou de verdade na vida real Mas tem que admitir que o filme é sensacional, né? As cenas de ação são fantásticas O Patate é duro Mas ele tá certo O filme é pura ficção Mesmo o navio do filme, o Poseidon Sendo baseado no Queen Mary 2 Na verdade, algumas cenas do filme foram filmadas no Queen Mary Que é um navio real Mas é só isso, sabe? O Poseidon não é um navio de verdade Nem afundou de verdade É só uma história É muito surreal essa história Mas sei lá Se os palhaços estão felizes Quem somos nós pra julgar, né? Só fico imaginando o tamanho da confusão com eles passeando lá no rebocador Conversando e tendo brincadeira Enquanto o Josias tá aí Navegando sem rumo Sem nem saber pra onde vai direito Que cena hilária, né? Essa conversa não tá com nada Mas sério, Tintin Você tá confundindo as coisas A Lusitânia não é uma cidade É um navio que afundou E o Peteleco não tem cabeça de Lusitânia É um palhaço Ele tem cabeça de palhaço Não sei se tô sendo trollado Ou se vocês estão confundindo tudo mesmo Tintin Cá, 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 cá Peraí, palhaço Peteleco Você não pode confundir os navios Os detalhes de cor podem mudar ao longo do tempo E não tem nenhuma prova De que o Lusitânia e o Mauritânia são a mesma coisa Tá ficando cada vez mais confuso essa conversa E não tem nenhuma prova Gente, vocês estão misturando tudo Eu não sei nem se eu rio Ou se eu tento explicar O orelhão que você está falando Se chama vela de fumaça E são dois navios diferentes O Lusitânia e o Mauritânia São dois navios totalmente diferentes Construídos em períodos diferentes De construtores diferentes E com destinos totalmente distintos O que é a sessão Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Palhaço Espirro parece muito animado, hein? É o primeiro palhaço poeta que eu vejo. Mas falando sério, quando você fala a florida no final da frase, está se referindo a algo? Não faz sentido pra mim. Legenda Adriana Zanotto 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 KKK, esses palhaços estão me matando aqui! O palhaço Faísca também é poeta? KKKK, parece um poemas de protesto, mas sinceramente eu não consigo entender bem o que querem dizer. Parece alguma mensagem de motivação para lutar por um novo dia, ou uma mensagem de resistência, mas não tenho certeza de quem seriam esses companheiros. É muito estranho, hahaha. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Tá ficando estranho demais. Parece que o palhaço Patatá está cantando uma música em homenagem ao doutor Enéas Carneiro, que concorreu à presidência em 1994. Ele era uma figura controversa no cenário político brasileiro. O que você acha dele? Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto